Como é que se sente depois desta intervenção? Como é que foi? 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 Quanto? Detetaram álcool? Ai, caramba! Ai, caramba! Ai, caramba! Ai, caramba! Ai, caramba! Ai, caramba! Eu gosto de António que isso passa, filho! Ai, caramba! Aquele também está com outros homens! Calma-se! Olha-se para o homem que não se pode desistir! Ai, caramba! Só para garibar, só para garibar! Não é? Gelo no pé! Gelo no pé e gelo onde? Procóxis! Ai, caramba! Gelo no pé e gelo no copo? Não tens que andar moleta! Não, aquilo não é nada, pá! O médico olha para ela isso! Vamos ver a frente! Ah, estou a ferida, pá! Penta um anel no dedo, pá! Não se veem nada! Olha a pulseira, tão bonita! Olha a pulseira! Ai, a pulseira! Ai, tem aquelas coisas para ler! Olha, tira qualquer coisa do tal como para ler! Agora estás chateado, mas daqui a dois dias vai achar graça! Ai, estou... Isso com um vinhinho, isso tá só! Com um vinhinho, isso relaxa tudo! É esfregar com álcool ali no sítio! No sítio de quê? Onde está a dor! Sim! E nem medo, tem que tomar isso!